Eu vou chamar para falar sobre como usar a imunoterapia, o meu amigo professor Rogério Alves, coordenador do Ambulatório de Onca e Patologia do Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo, e patologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e médico de inúmeros hospitais aqui em São Paulo. Rogério, por favor. Obrigado, Isaac. Considero como tal, como amigo, embora seja palmeirense, ressaltando que não sou professor, hoje em dia que o pessoal por aí usa vários títulos que não lhes convém. Me cabe nesses 15 minutos agradecer o convite do professor Roberto para falar sobre imunoterapia, carcinoma hepatocelular, essa nova modalidade de tratamento que a gente vai precisar conviver, vamos tratar nossos pacientes, porque os oncologistas, a gente por muito tempo tratou os pacientes com hepatocarcinoma, os oncologistas não tratavam, e agora a gente vai ter que mais uma vez nos unir aos oncologistas, porque a gente vai precisar usar a imunoterapia para os nossos pacientes. No conflito de interesse. Em relação à imunoterapia, o FDA já aprovou a imunoterapia para diversas indicações, para diversos tipos de tumores. Os senhores podem ver nesse slide bastante poluído, que a imunoterapia é usada de fio a pavio, desde tumores do sistema nervoso central, tumores renais, aprovada agora para hepatocarcinoma, timomas, câncer de pulmão, e a imunoterapia foi um imenso avanço no tratamento de diversos tipos de câncer. E para o hepatocarcinoma, a gente sabe, como foi mostrado nas aulas anteriores, a gente teve a primeira aprovação para hepatocarcinoma, agora apresentada primeiramente em Singapura em novembro, e a aprovação é depois da publicação, agora no New England, de todas as pacientes. A gente vai precisar entender como é que funciona a imunoterapia, onde que ela vai agir e como ela funciona. Esse aqui é um esquema de um mecanismo de escape imune, para diversos tumores em especial para o CHC. A gente tem a liberação de antígenos de células tumorais, nos linfonodos, a gente vai ter pelo antígeno de histocompatibilidade, a apresentação do antígeno tumoral, vai ter uma ativação da célula T, que vai cair nos vasos sanguíneos, ela vai cair aqui, vai ter um tráfego de células T para o tumor, a nossa célula T vai infiltrar no tumor, vai ter um reconhecimento de células tumorais pela célula T, e a nossa célula T vai tentar aqui, matar a célula tumoral e esse ciclo vai se perpetuar. A gente sabe que a regressão espontânea de tumores foi observada em CHC, sugerindo a apresentatividade antitumoral, mediada pelo sistema imunológico. Células T infiltrantes de tumor são encontradas mais de 50% dos pacientes com CHC, e a presença de células infiltrantes de tumor demonstrou relacionado com a menor sobrevida livre de progressão. Então, baseado nisso, que a gente vai estudar as drogas que elas são capazes de bloquear o PD-1, o PD-L1 e o CT-LA-A4, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então é basicamente isso, quando a gente tem o mecanismo imune, a gente tem a geração de células T, que ela vai tentar ter uma imunidade de tumoral, elas vão infiltrar o tumor, e aqui vai ter uma citotoxicidade, sabendo se ela vai poder reconhecer as células tumorais e assim matá-las. Qual que é o papel do PD-1 ou do PD-L1 na resposta imune? O que a gente sabe? Que a expressão de PD-L1 em células dendrílicas previne a ativação das células tumorais no linfonodo. A expressão do PD-1 em células tumorais, ela vai inibir a resposta imune, né? E a expressão do PD-1 leva à inibição da atividade das células T anti-câncer no microambiente tumoral, né? E aí, basicamente, assim, em 15 minutos, é impossível eu ficar me estendendo muito em relação à resposta imune, a gente vai se concentrar, basicamente, nesse receptor do PD-L1 ou do anti-PD-L1, que é onde essa ligação aqui vai impedir que a resposta tumoral se manifeste. É aqui que, basicamente, vão atingir, vão usar as moléculas PD-1, o nivolumabe e o pembrolizumabe, ou o antiligante, o anti-PD-L1, aqui no caso, o atesonilumabe. A gente vai bloquear essa ligação para que a gente consiga que o antitrogistocombatibilidade se ligue e desencadeie a resposta imune. O que que a gente, aqui, a gente mirando a via, né? Como eu mostrei para vocês, o anti-PD-1 vai atuar aqui, né? Aumentando o prime e a ativação. A imunoterapia, a gente ouviu, antes de mim, o professor Fim falou, tivemos o simpódio de outros colegas, né? A imunoterapia, o que a gente vai ver, que eu vou mostrar mais à frente, que os resultados do estudo em Brave 150, eles foram muito animadores. Eles mostraram que os pacientes que foram submetidos ao tratamento, aqui no caso, com imunoterapia, que para o CHC não parece ser o ideal isoladamente, a gente tem os estudos com imunoterapia isolada, que ele não tem tanta resposta, mas quando em combinação com outra molécula, inibindo outra via, aqui no caso do anti-BGF, que ela traz uma grande resposta, uma grande sobrevida, né? Então, para os pacientes que tiverem condição de poderem ter acesso a essa combinação e se enquadrarem dentro dos critérios do estudo, eu acho que provavelmente vai ser a primeira linha, né, para esses pacientes. Porque a imunoterapia foi revolucionária para muitos outros tumores, e eu acredito que para o hepatocarcinoma, a gente também tenha essa grande resposta. E Rogério, nessa linha da pergunta do Betinho, você acredita que nós teremos diversas drogas para atuar dentro dessa imunoterapia e nós vamos ter que considerar a escolha da droga de acordo com a etiologia do CHC, ou você acha que isso não vai influenciar? Olha, eu honestamente, eu poderia dizer para vocês que a gente não tem estudo, a gente vai esperar os estudos, que é verdade, mas o que eu acredito é que a gente vai ter dois, o principal para a imunoterapia, honestamente, no nosso país, vai ser acesso. Hoje em dia, o Dr. Gil mostrou na apresentação dele, que 20% só tem acesso à saúde suplementar. E eu acredito que no futuro, daqui a alguns anos, talvez a gente tenha imunoterapia no sistema único de saúde, mas a curto prazo, a gente acredita que não vai ter, a gente vai continuar com os inibidores de tirosina e quinase. Nós vamos tratar diferente os nossos pacientes do SUS e do consultório, é isso? Infelizmente, eu acho que sim. Infelizmente, sim. Porque quando a gente fala em custo, é muito discrepante. A imunoterapia pode ser que custe até cinco vezes mais o que custa os inibidores de tirosina e quinase, que a gente aqui em São Paulo tem os inibidores de tirosina e quinase no sistema único de saúde, a Cássia, que está aqui com a gente, tem facilidade lá no Rio, mas eu não tenho certeza se o Dr. Wiggins, lá em Fortaleza, se o pessoal que trabalha com ele lá, dispõe do inibidor de tirosina e quinase. Então, infelizmente, a gente vive em vários Brasis. Mas quando a gente vai ver a resposta do estudo em Brave, o HADS ratio é 40%, 0,4%. Então, para o paciente ideal, a gente tem uma chance do doente ter sucesso muito maior com a imunoterapia do que com os inibidores de tirosina e quinase. E a gente não tem muito estudo ainda, porque é muito recente, né? Eu acredito que no futuro... E na tua visão, né? A gente tem uma grande dificuldade de tratar esses pacientes com as drogas atuais que a gente utiliza pelos efeitos colaterais, né? E o que você acha que é imunoterapia? A gente acompanha doentes que fazem imunoterapia para outras patologias, a gente é chamado com muita frequência para atender intercorrências gastroenterológicas, hepatológicas. Como é que você acha que o nosso paciente com CHC, cirrótico, se comporta nessa situação? Eu estaria sendo falso se eu falasse que eu sei como ele vai se comportar, porque eu não tenho experiência. Eu tenho experiência o quê? Acompanhar efeitos colaterais de imunoterapia em outros cânceres. Os oncologistas que eu falei com o doutor Aécio, antes eles ficam desesperados. Começa a aumentar transaminase, eles entram em pânico. Eu acredito que do mesmo jeito que a gente aprendeu a lidar com o sorofenib lá em 2008, que era super difícil, foi um super desafio para a gente, a gente vai precisar aprender a lidar com a imunoterapia. A gente vai precisar aprender a lidar com isso. Porque quando você for lidar com os doentes que têm mais acesso à informação, eles vão vir perguntando sobre imunoterapia. Eu atendi um doente na semana passada, Isaac, que ele veio falando para mim que ele queria tomar o remédio que o Bruno Cobas toma. Então, os doentes vão querer tomar esse tipo de medicação, a gente vai ter que lidar com isso. Eu acho que eu voltei com meus slides aqui. Em relação à imunoterapia, a gente tinha alguns estudos que mostravam que a imunoterapia talvez funcionasse. O FDA aprovou, a passos muito rápidos, baseados em estudo fase 1 e fase 2, algumas moléculas, como o nivolumabe e o pemboluzumabe. A gente teve, após a aprovação do estudo fase 1, fase 2, do checkmate 040 com o nivolumabe, o estudo fase 3, que comparou cabeça a cabeça o nivolumabe contra o sorofenib, foi um estudo negativo. Então, o nivolumabe mostrava que tinha ação contra o hepatocarcinoma, mas ele não foi positivo em relação ao sorofenib, o estudo foi negativo. A gente teve na sequência um estudo com o pembrolizumabe, um outro anti-PD-1, no tratamento de segunda linha, que também fora negativo contra placebo. Então, o que parecia? Que a droga funcionava em alguns pacientes, mas ela não tinha tanta resposta. A gente tem também um braço do checkmate 040, que foi o estudo com pacientes com doença hepática mais avançada, com o nivolumabe, os pacientes Child B, onde o CUDO e colaboradores mostrou que esses pacientes toleravam a droga. Então, agora em novembro, no ESMO GI, Singapura, meio maluco, mas foi em Singapura, e agora publicado no New England, a gente teve a publicação do estudo em Brave 150, onde se comparou uma imunoterapia, o atezolilumabe, que é um anti-PD-L1, associado a um anti-VGF, que é o bebacizumabe, que é muito usado no câncer de colo, câncer de sistema nervoso central, câncer de cabeça e pescoço. Então, o que isso responde? Que talvez a imunoterapia sozinha não funcione para o hepatocarcinoma. A gente tenha que fazer, esse paciente talvez ele seja imunossensível, mas não ao ponto de só isso responder. E esse foi o grande pulo do gato do estudo em Brave 150, aonde combinando uma imunoterapia com um inibidor da angiogênese, a gente sabe que o sorafenib, por exemplo, que foi positivo no estudo CHAR, é um inibidor da angiogênese, ele se mostrou positivo. Uma das coisas interessantes do estudo em Brave 150, é que tivemos alguns pacientes que tiveram resposta completa, o que parecia muito complexo, em relação ao estudo em Brave 150, que nos slides sumiram, mas vocês já viram aí nos slides dos outros colegas, que mostraram que a sobrevida foi maior. E uma coisa bastante importante foi em relação à qualidade de vida. Quando você vê as curvas do estudo em Brave, os pacientes que usaram a combinação Ateza e Beva tiveram uma qualidade de vida maior do que os pacientes que usaram o sorafenib, né? Então, são essas características. Qual que é o grande problema do Ateza e Beva? Como eu já falei pra vocês, é custo e acessibilidade. Em algumas situações, a gente vai ter que ter cuidado, por exemplo, pós-transplante de órgãos alvos, como o dos pacientes que recidivam pós-transplante, provavelmente a gente não vai conseguir usar, porque eu tive alguma experiência com o nivolumabe em pacientes pós-transplante que eles perderam o enxerto. E a gente vai tomar aqui em conta em relação ao Atezo, ao Beva-Sizumabe. A gente não vai poder usar em pacientes que têm sangramento prévio, ou seja, aqueles que acabaram de ter uma HDA e descobriram o CHC, a gente não vai tratar esse paciente com essa combinação. Os pacientes que foram submetidos a algum tipo de cirurgia, os pacientes com proteinúria, com o ICC, esse não é o perfil dos pacientes. Então, a chave dos nossos pacientes para usar a combinação é escolher bem o paciente. E o que a gente tem, se eu tiver, eu teria alguma, eu teria alguns slides, hoje a gente tem alguns estudos que estão avaliando outras combinações, ou com duas imunoterapias, como, por exemplo, o nivolumabe, o anti-PD-1, com o ipilumabe, o anti-TLP4, né? E outras combinações com o pembrolizumabe, com o lenvatinib, que é um anti-VGF. O que a gente vai ter que se ater é aprender a manusear os efeitos adversos. Por exemplo, a gente sabe que o paciente pode fazer endocrinopatias, chama de tireoide, hipofisites, hepatite, doenças do trato gastrointestinal, mas para quem é patologista e tratou pacientes com você prevido, tela previda e intérfero, eu duvido, meus colegas, que a gente não seja capaz de tratar. Então, era basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Se um dia eu tiver meus slides, eu ficaria muito feliz em dar essa aula novamente. E foi um prazer, Isaac. Toca daí, meu amigo. Tchau.